Salve galera, Douglas Paletti Narako, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Mano, acabou de atualizar o mapa aqui, tá? Eu ia gravar um vídeo aí mostrando as ações, eu decidi entrar aqui pra ver se tinha mudado alguma coisa E mudou, subsumiram tudo aqui, ó, veio novos itens ali, o Kord apareceu de novo galera, olha o sucesso, beleza? É, já tá fazendo negócio, eu vou conversar com o William aqui, ó O Bob trouxe um bando de perus, tem um chefe famoso a caminho e a banda de rock está ensaiando Os velhos organizadores da feira estão nos arredores e querem muito ver você, tá galera? Os preparativos da inauguração já estão em andamento e precisamos da sua ajuda Que alegria ver você, tá sentindo o cheiro? Nóis, algodão doce, eita, pega galera Ah, mudou Agora ele pede outra premiação, tá? Então aquilo lá é... Agora ele vai... Caraca, doido Ainda bem que eu tenho bastante desse vidro, tá? Carne seca, fiação, tem bastante, tem muito desses itens aqui, tá galera? Beleza, porém mudou Ficou melhor, pra falar a verdade, vamos ver como é que vai ser, tá? Eu deveria ter colocado os itens antes E ainda bem que eu não usei ração, hein galera? Quem usou ração aí antes se ferrou, hein mano? Nossa, ainda bem que eu não usei ração antes, tá? A única coisa que eu deveria ter feito é que eu perdi alguns itens, né? Eu deveria ter colocado... Então, mano, nossa, se você puder colocar todas as premiações aí que elas vão mudar, tá? Eu vou até mandar lá nos grupos logo lá, tá? Beleza? É, mandei isso aqui do Curd, o Curd também tá de volta, cara, é sucesso, mano, é sucesso Mano, já considera deixar o likezão, que é muita novidade, cara Novidade, aqui não mudou nada Aqui ainda é aquela caixa, né? Beleza? Que tal os carinhas sentados? Um pouco, tô, né galera? Mudou nada não? Mudou o led aqui pra cima, aqui ainda não ligou Ó, os caras aqui da banda, ó Acho que esses aqui são os da banda Ei, parceiro, nossa banda vai tocar em breve Mas ainda não ensaiamos, né? Beleza? É, abra quando a missão for concluída Sempre esqueço, pode ajudar a gente a reconstruir o palco Ah, quer que reconstruí o palco, né galera? Agora a gente não tem aqui, deixa eu ver Ah, então os materiais aí pra gente poder tá consertando o palco, tá galera? Já tira print aí, palco musical Beleza? Aqui é a... Vamos ver os novos itens que eu venho aqui agora, galera Ó, então vem os novos itens aqui quando o mapa reseta, tá? Beleza? Então a primeira vez que você vir, mano Pega todos os materiais ali E joga lá dentro do... 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 Temos aqui também mais Tá? Vamos ver, vamos ver, ó Encontre a fonte do barulho Não tô vendo barulho nenhum Abre quando a missão for concluída Essa daqui é o que que tem aqui? Tá, 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 tá Ó, Silva Um dia vamos acordar bem-sucedidos Encheu da grana As pessoas vão vir de toda desolação para a nossa feira Mas por enquanto vamos trabalhar Ah, ganha pontos, ó Nossa, sem convidados Seu nas pessoas Aceita tarefa, tá? Você acha que as pessoas vêm para curtir o show? Que nada Metade vem só pra beber Traga mais bebida Eles bebem muito rápido A feira marcada por este ano foi cancelada Algo definitivamente deu errado E agora os bebês vestidos de coelhos Estão correndo pelo bosque de pinheiros Você precisa se livrar deles, tá, galera? Então temos uma nova missão aqui, tá? Pra poder fazer Já tentou dominar o touro Tal, Silva, a gente conversou Antes de um bug aqui, galera Nos perus, tá? Deixa eu conversar com ele Capture perus e marque pontos Se marcar 150 pontos você ganha Mas cuidado Um peru comum rende 10 pontos Enquanto o peru numerado rende 70 pontos, tá? Então vamos entrar aqui Não acerte os azuis logo de cara Espero eles ficarem com fome Aí sim você pega, tá? Ele explicou bem ali, galera Olha lá Então vamos ver aqui Como é que funciona Não pode matar, tá, galera? Não pode matar Tem tempo também, ó Beleza, ó Então tem que ser na base do soco Tá? Olha lá A gente pega eles aqui depois Deixa eu ver Cadê? Ó, pega ele 20 pontos Tá vendo? Tem que ser rápido Que tem um... Ah, mas tá de boa, galera Gostei O evento parece que tá melhor Tá vendo, ó Tem uns ali 10 pontos Ó, cadê os numerados, ó Toma, pega ele 10 pontos Cadê os numerados? Espero eles ficarem com fome, né? Que boa, galera Eu não vou... Pera aí, ó Já pegamos ele 10 pontos, tá? Tranquilo Tranquilo mesmo Tá? Eu até testei o bug aqui, galera Pra... Ó, beleza? Até testei o bug Pra ver se... Da moto ali Porém não dá pra entrar Com a moto, né? Agora cadê os outros perus? Ah, entendi, tá? Vai ficar faltando pontos aí, tá? Tem que tomar cuidado Você viu lá Pra não matar os perus ali Você viu que ele falou Pra ficar com fome, né? Então tem que marcar os 150 pontos Beleza? Deixa eu... A gente vai fazer de novo Isso daqui Você viu que tem alguns perus ali A gente vai ter que ler de novo Aqui ali Vamos esperar passar Pra gente poder tá pegando a premiação Beleza? Você viu que alguns Eu dei tiro e matei Tá? Então não pode fazer isso Se não perde aí Tá, galera? Beleza? Eu vou refazer esse evento aqui de novo Tá? Deixa eu só terminar aqui Aí, perfeito Tarefa concluída As aves estão descansando Volte mais tarde, né? Beleza? Vamos continuar aqui agora E eu volto nesse evento aqui Pra gente fazer ele de novo Beleza? Vamos colocar aqui, ó É que eu já cheguei metendo tiro Seu inútil Vou cortar o primeiro que vir aqui, né? Ele fez o trabalho melhor Olha lá Nossa, tacou o negócio nele, galera Coisa boa Eu tô com fome, cara O que que temos aqui? Ei, você é o mesmo? Você vai ser meu novo aluno Beleza Olha lá Ele vai explicar Tá? Cozinha Maldita Nossa, cara É simples Eu mando você obedece De preferência, né? Siga as instruções do chefe Prepare-se para cozinhar Eita, noz Tá, aqui a gente tem que coloque cenouras Ah, tá uma droga Faz tudo de novo Ah, que da hora, cara Olha lá Ah, entendi Siga as instruções Entendi, galera Prepare-se para cozinhar Olha que da hora Gostei disso, tá? Vai lá Fala aí Coloque frutinhas Excelente Continue assim Cadê? O que mais? Aumente o fogo Né, galera? Ih, rapaz Como é que a gente vai aumentar o fogo? Isso aqui é o que? Fogumelos Tá? Temos aqui também Essa aqui é a caixa Né, galera? Tem tempo ali para fazer? Ó, frutinhas Aqui Aqui também carne Aumente o fogo Deve ser isso aqui É, isso aqui mesmo Tá? Ok Vamos em frente Tá, galera? O que mais? Coloque carne Eita, dois Olha, ela joga a carne Mano Ai, que da hora Caracacê Eu tô com fome Mano, vamos terminar lá Coloque cogumelos Cogumelos eu já vim aqui Né, galera? Olha lá Beleza Tem mais coisas aí Vamos continuar Cenoura agora Coloque cogumelos de novo Toma Mais uma vez Ótimo E agora A última coisa E o último ingrediente Coloque frutinhas Tá, galera? E concluímos Viu? Quanta coisa é boa É boa Não se esquece Da sua recompensa No caixote Vamos lá Agora ver Essas recompensas Aqui, tá, galera? Olha aí Então As nossas recompensas Vamos comer uma frutinha Aqui, galera Beleza Agora vamos lá No touro Tá, ó Aqui tem um touro Eu aprendi No curral Certo, time? Coisa de louco Ele ataca Tudo que vê Quase me pegou Fugiu do curral Por um tris Né, galera? Então tem que tomar cuidado Aqui, ó Se eu não me engano Tem que atrair ele pra cá Pra esses Esses negócios aqui Que ele vai soltar Tipo um hit kill Vamos ver se é isso mesmo Ó, touro feroz Eu não vou atirar nele não Tá, galera? Deixa eu ver se ele solta É, não parece que não Olha lá Beleza, é isso mesmo, tá? Olha lá Ó, eita, nois Touro feroz Ficou bravo, hein, galera? Agora vamos trazer ele pra cá De novo Não atira nele não Tá, galera? Tá, vamos lá Cuide do touro Treino mortal Agora eu não sei, galera Se a gente tem que matar ele O evento anterior A gente tinha que matar ele Tá, galera? Deixa eu ver se esse aqui Vai ser igual Ó Beleza? Deixa explodindo ali Ó lá Mais uma, tá? 346 Vou trazer ele um pouquinho Mais pra cá Tá Ó, e ficou bem destruído O local, hein, galera? Tá ficando bravo já, hein? Vê aqui Se ele Quando ele dá aquele passinho Pra trás, tá? Aquele ataque do caçador cego Ó, vamos ver se ele vai Vim pra cá Vim pra cá, certo? Será que a gente toma Um hit kill aqui, galera? Tá bravo, menino Tá bravo, tá bravo Tá bravo, tá bravo Tá bravo, tá bravo Bonitinho, manso Vamos preparar esse cantinho Aqui pra ele, tá, galera? Olha lá Será que agora ele vem? Olha pra mim de novo, tá? Aí, perfeito Vamos ver se ele vai Explodir esse trem aqui E tem o último barril, galera Eita, nós Último barril Vê se agora ele cai Nisso daqui, né, galera? Eita, cadê, cadê, cadê Cadê, 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 cadê Eita, pega do dedo Ah, não, 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 não Aqui, 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 aqui Ixi, acertou, hein, galera? Será que é isso? Vamos ver Explodiu É, o touro não morreu não, galera Não morreu não Vamos atirar nele pra ver Caraca, vai atirar pouca vida, hein, mano Do touro, tá, galera? Eita, nós, ó Eita, nós Socorro, socorro Eu acho que aquilo ali Ele deixa a gente lento, não? Ou causa algum dano? Vamos ver agora, ó Correu É isso mesmo Só matar o touro Nem precisa daqueles barris, não, tá, galera? Mas caso você quiser utilizar eles A gente já foi, né, ó É, vou descansar um pouco Depois procurar mais touros na área, né? Beleza? Então vamos ver o que tem por aqui Aqui as cenouras Que a gente pega no chão, tá, galera? Beleza? Então vamos fazer aquele outro evento ali Pra gente ver a premiação dele Vamos lá Beleza, galera? Voltamos aqui Agora vamos fazer na pura paz, tá? Os numerados ali A gente não pode fazer eliminação de primeira, tá? Evite eles E vai no soco, né? Vai na pura calma aqui, galera Ó, esse daqui, ó Ó, os numerados ali Tá? Vamos pegar esse aqui Mais 10 pontos Aí, vamos pegar Esse aqui Caraca, ele fica correndo Não, não, não Esse aqui não Pronto, esse aqui já era Tá? Ó, 10 pontos Toma também Ai, que evento maravilhoso Esse Eita Ó, ó, ó Olha lá, um minuto Eita Você viu que quando ele vai alimentar Nossa, cara Você entendeu? Não mata É aquele Mano, ficou bem melhor Nem precisa de bug Isso aqui, tá, galera? Tinha um bug ali no No, no Pra gente colocar a moto Nem tem Nem tem, tá? Beleza? Olha aí a premiação Vamos ver Tá, a premiação É, veio isso daí Tá, galera? Coisa boa demais, mano Sucesso, tá? Beleza? Então tá aí A gente finalizando o evento Que vocês assistiram até aqui Considera deixar o likezão Pra fortalecer Não vai embora com o like não, hein, mano Deixa ele aí E eu vou Vou editar agora os vídeos Já tô com seis vídeos Agora que eu já gravei Tem Vou Vou editar e postar eles Antes, né? E E gravar aqui Eu construí nesses novos locais aí Beleza, galera? Então sempre fica aí Por dentro das novidades Se inscrevendo no canal E marcando todas as notificações Beleza? Grande abraço E Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?